Para terminar, Pedro Uma experiência marcante com Nossa Senhora Porque tem que fechar com ela Nossa Senhora, eu tive muitas experiências Marcantes Mas uma coisa que Que me tocou demais O coração, que me causou Fortíssima emoção Foi que Lá em 1999 Eu estava numa situação muito difícil na minha vida E eu tinha também Uma bronca, sabe Coisa feia de dizer O cara que tem a visão tinha esse tipo de bronca Eu tinha uma bronca que era, eu não sabia Sabe da minha babá que eu contei Minha babá era como se fosse minha mãe Ela me criou E ela faleceu de uma forma de repente Ela teve um problema pulmonar Faleceu de repente Na nossa frente Foi uma coisa muito traumática E ela é uma mulher muito boa, uma mulher pura Uma mulher pura E eu no meu coração tinha essa certeza De que ela tinha ido para o céu Sempre tive Mas eu queria ver Eu queria que meu anjo me dissesse Não, ela está lá Ou então me mostrasse Ela está lá Eu queria ver E anos a fio, nada Nada, nada, nada Ela morreu quando eu tinha 15 para 16 anos E aí eu estava em Medjugorje Em 1999 E eu estava com esse problema sério Na minha vida Digamos assim Financeira, particular Eu falei com o meu anjo Falei assim Eu vou subir esse Crijevac descalço Naquela época Não são essas pedras Que vocês veem hoje Medjugorje Que já estão todas apainadas Eram pontudas E meio dia Em junho No verão de lá Um calor de 40 e tal Eu tirei os sapatos E fui com o meu anjo Subindo e rezando o terço E eu falei Vou até lá em cima Vou rezar o rosário todo Por essa minha intenção Fazendo esse sacrifício Para ganhar Isso que eu preciso ganhar de Deus Eu tenho certeza que eu vou ganhar E eu tinha isso no meu coração Chegou na metade Do percurso que eu estava fazendo Havia um crucifixo de madeira Que era Digamos assim Sustentado Ou estava Tinha pedras em volta dele Muito bonito Que dava frente para um vale Assim E aí eu falei Aí eu não sei porque Aquilo me chamou muita atenção E me atraiu para lá Falei Vou lá colocar a mão nessa cruz E vou rezar um pouco mais lá E vou olhar o vale lá de cima E aí coloquei a mão na cruz Fechei os olhos Quando eu abri os olhos no vale Eu vejo uma luz Que se abria no céu Amarelada Dourada Muito forte E lá dentro Eu vejo a Virgem Maria Vindo na minha direção No céu E quando chegou mais perto Eu vejo que ela estava Segurando a mão Da minha babá Aquilo foi um choque para mim Eu falei E não era aquela minha intenção A minha intenção era outra Era uma outra questão Que eu estava rezando ali Mas ela abriu Nessa parte Eu sabia no meu coração Que ela estava lá No céu com Nossa Senhora Mas aquela coisa humana Bem ruim E aí me senti envergonhado Naquela hora Eu pedi só para o anjo me dizer Mas Nossa Senhora fez mais Do que isso por mim Ela própria se mostrou E mostrou Que a minha babá Estava com ela no céu De mão dada Aquilo ali foi Quer dizer Às vezes a gente pede uma coisa E Deus faz muito além Isso é uma coisa Que a gente tem que aprender Quando você for pedir Para Deus alguma coisa Deixa um espaço Para Ele agir Porque Ele vai te dar mais Mais do que aquilo Que você está pensando ali E foi o que aconteceu comigo No final Ele me deu as duas coisas Eu ganhei aquilo que eu precisava E ainda vi a minha babá Que estava no céu Isso para mim foi E aí Nossa Senhora A luz se fechou Sumiram as duas lá Mas meu coração Ficou leve, leve Como uma pluma Quer dizer Eu tive a certeza absoluta De que ela era Uma santa pessoa Como ela era E estava no céu Pronto